Música 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 O meu destino é a eternidade Mas não conta a liberdade Recordar o céu não for ver a boa Ué, la, 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 la... A terra do rio vem a boa O meu destino é a eternidade Mas não conta a liberdade Recordar o céu não for ver a boa O fechou O fechou escureceu O meu irmão são, Senhor da criação Realmente o ar é brilho celeste Demora e se mexe O meu irmão, luta também com a réu E depois recorre lá Aquecer a humanidade Para se mecanear Resumindo a cara da sua ira E me toma a ira Tanto que seguiu Seu bebê Que vem essa guerra Como outra feira A voz do peru É vinda É vinda Eu sou a rana No sertão que vem Paracaxa, Jaguatirica Hoje a corra É jacarada É vinda É vinda Eu sou a rana No sertão que vem Paracaxa, Jaguatirica Hoje a corra Estou voando a terra A voz do peru É vinda É vinda É vinda Eu sou a rana No sertão que vem Paracaxa, Jaguatirica Hoje a corra É vinda É vinda Eu sou a rana É vinda É vinda Eu sou a rana No sertão que vem Vai Paracaxa, Jaguatirica Hoje a corra Uma dança É vinda A corria É vinda Onde a resistência É vinda 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 Na doê, na doê, a aldeia que eu te viro que eu vou O teu destino a eternidade, mas não mata a liberdade Encontra a onça no poder da lua O deixou-me escurecer, o pé em noção Senhor da criação, é o ventre da repí-lo celeste Lembora se merece de uma delação Luta a cabem com a lela, e depois trago em mar A vencida, a bolinagem, para se declarar Ei, sou velha na terra, sou a ira, sou a ira Tanto que seguiu, Deus é Deus E vem essa nega, o voa da terra Aposto que não abordeu, é brisa a barra, é brisa a barra Luz do ar, na doce, tal, de brecais Aracatá de Agostirica, ou chamar Esta barra da onça grande, vai, vai É a brisa a barra, é brisa a palma Meu tiquinho, o banho é boa O meu destino a eternidade, mas não mata a liberdade Encontra a onça no poder da lua Com o seu anjo, o seu anjo O seu anjo, o seu anjo, o seu anjo O seu anjo, o seu anjo, a minha, a pau É uma igreja, o seu anjo E a bola, a sua ame, a sua ame É a brisa, o seu anjo Toda a cabem com a lela, e o seu anjo A vencida, a minha, a sua ame Para se declarar, e depois tragar a sua ame A sua ame, a sua ame A esposa, a sua ame A ativa, a sua ame E vem essa cana, eu vou voando a terra Alô, mas tu quer cantar, você quer cantar Eu que tá nada a ver, eu sou a rana do sertão Para a taxa, se a partir, é outra lá É chavarana, ou saca de mães, vai É preta, fada, é vitada, fez a mão Eu sou a rana do sertão, que vem, vai Para a taxa, se a partir, é outra lá Ou saca, se a partir, é outra lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá E eu, 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 eu É que a boca é confada, é que o mundo já é volta É que a legisla de você E eu, 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 eu Amor de liberência, conhal de resistência Só a taxa, se a partir, é outra lá Amor de liberdade, é verdade? Amor de liberdade, é muita souffez Qual a justa e eu, 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 eu Amor de liberdade, em outra alça Não judged, é right? Amor de liberdade, é outra lá Eu deixo me escurecer, porque eu não sei o daquilo sem caminhar Eu sou minha na cama, sou marina, eu nem sou marina Eu não sei se é que eu sei o que é, e vem essa quebra Vou voando a terra de pão e pão, é preta, pata, é limpada Pega a mão, sou amor, eu não sei o que vem para mim Para trás da capa e o que é, e o que é, e vem essa quebra É botota, é de tudo, só é bota, travestina de qualquer E o que é, e o que é, amor e revivência, a minha resistência É botota, é de tudo, só é bota, é de tudo, só é bota, é de tudo, só é bota É botota, é de tudo, só é bota, é de tudo, só é bota, é de tudo, só é bota É botota, é de tudo, só é bota, 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 é Parabéns é chamada de rica, ouça agora É chamada de rica, ouça hoje com a barata A festa de rica vai chorar Podemos sentir na pedra, a gelada saída atrás Mostra a lua furumada, não abre agora E o que é o que é o que é o que era? É que a boca não torna, é que o rica recorda Pra vestir na língua terra Ribeiro Música A bolinha tem que terça, não abre agora É que a gente é que o rica? Bela, 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 do Equela, Bela A aldeia grande rirou bem abla Com meu destino a eternidade Pra-durba a sua liberdade Encontra acando por dentro É como a federa súma, nós Kubzer E depois da sua vida, a gente tem a verdade O padre, o padre, o padre, o padre Sou a vida, sou a vida, sou a vida Sou a vida, não sei se é vivo Não sei se é que eu E vem a cadeia, o padre, a terra O amor do Senhor fará É fita A terra é a verdade No cura da rosa é a vida Caracá, jantar, patirica, ousa-tá É fita, o padre, o padre, o padre A terra é fita, o padre, o padre A terra é a rede No cura da rosa é o que tem mais Caracá, jantar, patirica, ousa-tá Consagas o coração com a amazi Não vou ouvir O livro, uma moral A festa de uma manchina Asănseando, não tirando, não pirando turquia E o ápico foi inteiro, o ápico foi inteiro L safeguardou, eraberryou, ele mandou mais de sua volta A existência não highlighted é o único que��alho E ao ternalho se informou o que07 A planilha é de violência, força é de resistência Toda a China tem que superar A lua é da lua, a lua é da lua A lua é da santidade, que não tem a rua O meu destino é a claridade, mas não faça a liberdade Enquanto a nossa loucura é boa A lua é da lua, a lua é da lua A lua é da santidade, que não tem a rua O meu destino é a claridade, mas não faça a liberdade Enquanto a nossa loucura é boa O meu destino é a claridade O meu destino é a claridade, mas não faça a liberdade É a lua é da lua, a lua é da lua É a cor e se veste de constelação Tudo acaba em fogaréu e depois transporta em mar A terceira humanidade, agora se vem clarear É a cor e se veste de constelação É a claridade, mas não faça a liberdade O meu destino é a claridade, mas não faça a liberdade É a claridade, mas não faça a liberdade É a claridade, mas não faça a liberdade Paratá, já já guarde, mas não faça a liberdade É a claridade, mas não faça a liberdade É a claridade, mas não faça a liberdade Paratá, já já guarde, mas não faça a liberdade É a claridade, mas não faça a liberdade É a claridade, mas não faça a liberdade É a claridade, mas não faça a liberdade Mas não faça a liberdade Ou seja a court... Com a cor e se veste de constelação É a claridade, mas não faça a liberdade A destina de rosa é o rosa é o rosa E hoje é o rosa é o rosa A brosa é o rosa e o rosa Com a briga do morro Faz o pão da liberdade E o pão do rosa é o rosa O rosa é o rosa É o rosa é o rosa É a obra em terra Música 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 Música